Quando se fala de Ace Combat Zero, uma das primeiras coisas que os fãs do jogo vão lembrar é dos confrontos aéreos contra os asses Belka. E como não falei dos esquadrões no vídeo passado sobre Ace Combat Zero para não ser algo muito grande e focar mais na história principal, eu estarei falando sobre eles hoje, em um vídeo dividido em duas partes. O primeiro falando sobre os asses da Guerra de Belka, que são os eventos da missão 1A14, e o segundo dos pilotos-membros da organização, a War With No Boundaries, a qual são os eventos que ocorrem da missão 15A18. E bem, sem mais delongas, vamos dar uma conferida nesses pilotos da parte da Guerra de Belka. O Esquadrão Hot é um esquadrão Belka liderado por Detlef Langer. O esquadrão possui um alto senso de orgulho pela nação de Belka. Ele é um dos primeiros esquadrões que o jogador enfrenta na missão 3. Todos os pilotos usavam EF-2000 Typhoon. O líder do esquadrão, Fleischer, ele nasceu no ano de 1967 em Belka, e tinha seu calcite, Stoltz, se apelidado de Ratswello. Ele veio de uma família patriótica e militarista. Seu orgulho nacional e seu recorde de combate acabaram se espalhando por toda a nação. Seu recorde de combate começou no dia 10 de maio de 1994, onde ele abateu 3 caças SU-27 de Ústio, sob a área B-7R. Após esse incidente, ele abateu 5 caças F-16 em duas missões. A qual lhe deu a medalha de cruz de prata de Belka. Durante a guerra de Belka, o esquadrão Roth acabou se confrontando pelo esquadrão Galm na área B-7R, com todos os membros sendo mortos, exceto seu líder, a qual conseguiu pousar seu caça no local e foi rescatado. Ele continuou em serviço como comandante de base até o final da guerra. Após o fim da guerra, Fleischer foi preso por ser um criminoso de guerra, mas para evitar ser punido, ele continuou em Belka, onde ele se tornou professor de história na Universidade de Dinsmark. Na rota soldado, antes da primação 3, nós enfrentamos o esquadrão Grun. O esquadrão Grun foi um esquadrão Belka também de 4 pilotos, a qual usavam caças F-18C Hornet, e possuíam um estilo de combate flexível e analítico. Ele foi um esquadrão que não participou de tantos combates, e a maioria dos membros eram conhecidos por serem quebradores de regras. E os oficiais viam muito dos pilotos como ruins ou sem habilidades, já que o esquadrão focava mais em sobreviver e não em terminar a sua missão. O líder era Bernard Smith, conhecido como Night Owl, ou traduzindo Coruja da Noite, por poder prever o curso da batalha. Ele era conhecido por ter o comportamento de quebrar as regras, mas ele era ainda um membro indispensável para a Força Aérea de Belka. Ele nasceu em 1965, na cidade de Sudator, e vivia nos subúrbios. Ele viveu com sua adolescência como um rebelde, sempre entrando em trabalhos que lhe davam pouca grana ou sempre sem dinheiro. Durante sua juventude, ele ouviu um discurso de rua em 1990. O partido extremista acabou tomando sua terra natal, deixando motivado para entrar na Força Aérea graças ao seu patriotismo. Durante seus anos como estudante, ele conseguia superar muitos deles, podendo analisar e prever a situação na batalha. Até que no dia 21 de março de 1994, ele foi mandado em uma missão, onde seu K-78 acabou sofrendo danos severos. E depois de um tempo, ele finalmente conseguiu abater um K-15C. No início da guerra, ele e seu esquadrão foram mandados também para a Aérea B-7R, mas foram enfrentados logo de cara pelo esquadrão Gal e abatidos. Ground 2 acabou sobrevivendo, mas ninguém sabe onde ele está. Mas algumas informações foram reveladas que ele virou um soldado voluntário para ajudar uma pequena nação a se rebelar de seu governo autoritário. Os outros dois membros morreram e Bernhardt sobreviveu. Após a luta na Aérea B-7R, ele retornou às linhas de frente até o fim da guerra, a qual ele acabou indo para a Soneitor logo após o fim da guerra. Já na rota Cavaleiro de Escobat Zero, a gente enfrenta o Esquadrão Índigo. O Esquadrão Índigo era um esquadrão composto também por quatro pilotos, os quais pilotavam caças Gripen-C, e eram conhecidos por seu estilo de voo elegante e seu orgulho em combate. Por isso, acabaram recebendo o apelido de Os Cavaleiros Indigo, ou a Ordem Belka Indigo, ou em inglês Indigo Order of Belka. O líder do Esquadrão Índigo Indigo, Dmitri Heinrich, ele já voava antes do início da guerra, durante o período de expansão de Belka. Ele é o quarto filho de uma família de descendentes de cavaleiros medievais. Ele entrou para a Força Aérea no ano de 1971. Como piloto, ele podia levar qualquer aeronave ao seu limite. Quando ele entrou em serviço, ele começou a pilotar o caça Gripen-C. Oito anos depois, ele foi promovido a tenente coronel e líder do Esquadrão Índigo, em 1988. No início da guerra, o Esquadrão Índigo foi mandado para a linha de frente, a qual começaram a ter muitas vitórias. Como no combate sobre a fronteira, de fato. Mas no dia 20, eles foram mandados para a área B7R. No caminho de volta a base, mas eles acabaram sendo ordenados a abater o Esquadrão Gal. Porém, todos eles foram abatidos e saíram vivos. Exceto Indigo 4, que foi morto logo após a guerra. Indigo 1 acabou ficando em coma após rejetar de seu caça após ser abatido. A qual deixou em coma por três meses por causa de suas feridas. Ele acorda logo depois do final da guerra, no mês de julho. E depois, no ano de 2005, ele acaba indo viver em Lichtenberg, em Belka. A qual agora ele trabalha para a companhia de sua família. Algumas missões depois, na Batalha de Directos, temos o Esquadrão Gelb. O Esquadrão Gelb, você acaba enfrentando ele tanto nas três rotas, seja mercenário, soldado ou cavaleiro. O Esquadrão Gelb é um Esquadrão Belka, a qual o jogador enfrenta nas três rotas do jogo na Batalha de Directos. O Esquadrão é composto por dois caças SU-37 modificados. A qual pode atirar mísseis para trás. Similar ao ADF-01, pilotado por Zoe, em Ace Combat 2. O líder do Esquadrão era Albert Jäger e o segundo membro, Rainer Altman. Albert e seu ala eram famosos por fazerem manobras complicadas. A qual ficaram famosos por isso. Mas o seu esquadrão era negligenciado pelo comando militar. Sempre recebendo pouca manutenção em transmissões. Já o Rainer, ele era tanto piloto e novelista. A qual ele escrevia durante sua carreira militar. Ele e o Albert voavam em missões de interceptações na linha de defesa de Belka. No dia 13 de maio de 95, eles foram mandados de uma missão. Para ir confrontar o Esquadrão Gal urgentemente. Sem os reparos e chegando atrasados. Quando a cidade já tinha caído no controle de Ust. Mas ambos acabaram confrontando o Esquadrão Gal mesmo assim. Mas ambos foram abatidos e o líder morrendo em missão. Rainer foi salvo por uma mulher e sua filha. A qual logo mais tarde ele acabou se casando e acabou vivendo em Directos. Após o final da guerra, ele completou seu romance. A qual foi criticamente aclamado. Após isso, ele decidiu escrever a continuação de seu romance. Na missão 10, nós enfrentamos três esquadrões diferentes. Dependendo da rota que o jogador acaba indo. Na rota Mercenário, enfrentamos o Esquadrão Schwarz. O Esquadrão Schwarz é um esquadrão composto por mercenários. A qual pilotam caças MiG-31. Ele possui uma mistura de pilotos de Yuktomania e Belkan. Sendo o líder e o segundo membro, Yuktomania. E o restante, Belkans. O foco de combate deles é a longa distância. Usando o armamento especial XLA. Normalmente se separando em dois grupos de quatro membros. E atacando o oponente. O líder da Esquadrão, Dominik Zubov. Nasceu em Yuktomania em 1957. Em 1980, ele se tornou um mercenário. Cinco anos depois, ele foi contratado pela Força Aérea de Yuktomania. Um ano depois, Zubov entrou em um esquadrão. E uma disputa em Chilmen. Enfrentando a República de Kaluga. Em uma das batalhas, ele perdeu 80% de seu esquadrão. Mas Kaluga também sofreu grandes perdas na luta. O resto do antigo esquadrão dele foram retirados do campo de batalha. Por causa de PTSD. Sendo deles Dominik. Em 1987, ele entrou na Força Aérea da República de Rome. Mas no mesmo ano, um golpe aconteceu no país. Ele acabou sendo parte da Força Aérea que estava contra o golpe. E no ano seguinte, após impedir o golpe. Ele se juntou à Força Aérea do Reino de Valca. Em 1990, a Força Aérea de Belca contratou o Dominik com uma grande quantidade de dinheiro. E ele aceitou. Então os militares criaram um esquadrão para deter desertores. A qual Zubov se tornou o líder. O Esquadrão Schwarz. O esquadrão foi oficialmente visto em combate durante a Guerra de Belca em 1995. Além das missões para bater desertores. O esquadrão passeia a outras missões secretas. Mas eles não eram oficialmente julgados por Belca. Só por causa de suas ordens irrestritas de encaixar aliados e inimigos à vontade. No dia 28 de maio, durante a Operação Battle X. Eles foram mandados para assassinar Wolfang. Ou também chamado de Pops. Em Ex-Combat V ou Huckabye in the Raven. Pops não tinha mandado. Pops tinha sido mandado para jogar uma arma nuclear. Em uma cidade de Belca. Mas ele desobedeceu e estava tentando fugir. Mas quando ele chegou na área B7R. E quando um combate de larga escala estava acontecendo. Eles foram engajados pela Esquadrão Gaon. E abatidos. Após o fim da guerra. Todos os membros acabaram fugindo de guerra. Mas o líder acabou sendo encontrado. Porém Dominic estava sendo suspeito de ser parte de uma rede de contrabando. Na Rota Soldado nós enfrentamos o Esquadrão Chini. O Esquadrão Chini era um esquadrão composto por quatro caças F-14D e um EA-6B para interferência eletrônica. A estratégia de combate deles era confundir e cercar os inimigos. Eles também usam como arma especial o XLA. O líder de esquadrão era Eric Hindenburg. Não se tem muitas informações sobre o mesmo. Mas o que se sabe é que ele era um piloto regular da Força Aérea. Não tinha interesses em promoções ou em reputação. Ele também nunca gostou de pertencer a um grupo em específico. Ou cooperar com seus aliados em combate. Mas mesmo assim eles tinham alta confiança em Eric. O Esquadrão Chini foi mandado para as linhas de frente no início da Guerra de Belka. A qual causava um dano considerável na Força Aérea de Independência do Sul. E ajudaram a Força Aérea Belka a chegar até Yustil. Em uma missão eles encontraram dois esquadrões. A qual foram parcialmente destruídos. Eles também tinham vários abates ar-ar. Mas mesmo assim eles foram abatidos de mais de uma ocasião. E a última vez que foram vistos em combate foi contra o Esquadrão Gaon. Também na Operação Battle X. A qual todos os membros foram abatidos. E o segundo e quarto membro morrendo. Um segundo em combate durante a luta contra o Esquadrão Gaon. E o quarto membro pegando várias pessoas para fazer um esquadrão próprio. No final da guerra. Mas ele também foi morto. O líder Eric após o final da guerra. Acabou saindo do meio militar. E virou instrutor de pilotos no Aeroporto Jackerson Hill. Em North Ouse. Já na Rota Cavaleiro. Nós enfrentamos o Esquadrão Slyber. O Esquadrão Slyber era um esquadrão Belka. composto por três caças F-16. E seu líder usando o antigo caça F-4E Phantom 2. Ele é um dos esquadrões mais antigos de Belka. O líder do esquadrão é Turek Kallerman. Ao qual se juntou a Força Aérea de Belka em 1973. Durante o conflito em Hectan. Ele foi mandado imediatamente para o conflito. Quando ele se juntou a Força Aérea. Junto da primeira formação do Esquadrão Slyber. Graças a seu esquadrão Belka conseguiu avançar no território inimigo. E ele ganhou o apelido de Herói de Mines. Em 1985 aconteceu um incidente em Wellow. A qual caças não identificados entraram no espaço aéreo de Belka. O Esquadrão Slyber também foi mandado para abatê-los. Já em 1990 Kallerman se aposentou da Força Aérea. Nesse período o Esquadrão Slyber estava em sua segunda formação. Mesmo aposentado os membros do Esquadrão buscavam ele para conselhos. Após um tempo graças ao General Henry Klint. Ele entra na Academia da Força Aérea de Belka como instrutor para novatos. E após um tempo graças ao seu renome. Ele criou um curso especial apelidado de Instituição Kallerman. Sendo um dos membros formados o líder do Esquadrão Ofnir. Michael Hemeroth. Na Guerra de Belka Kallerman foi chamado de volta para as linhas de frente. Junto de vários pilotos de seu curso. Criando assim a terceira formação do Esquadrão Slyber. Mas seu último combate foi contra o Esquadrão Gaon. Tendo dois membros mortos. Um desaparecido em ação. E tanto o líder e o segundo em comando vivos. Após o combate se lamentando da perda de tantos alunos. Ele se aposentou. Após o fim da guerra. Kallerman foi preso pelas forças aliadas. Como criminoso de guerra. Mas ou se a qual estava recrutando pilotos de Belka. Para conseguir aumentar sua força aérea. Ofereceu uma posição de líder do Esquadrão. Mas o mesmo se negou. Anos depois ele começou a viver como façadeiro. Em Brigham. Em Belka. Agora essa é a parte aqui que eu vou dar algumas considerações finais. E avisos. Vocês devem estar estranhando. Nossa Nelo. Você não vai gravar. Você não vai falar a parte da consideração final. Da análise. Essas coisas. Igual você faz nos vídeos de Jace Combat. E os outros. Não. Porque vai ser dividido. E essa é uma parte que eu quero comentar com todo mundo. Finalmente chegamos a um ano das análises de Jace Combat. A qual comecei em setembro do ano passado. Era para esse vídeo ter saído em setembro. Mas né. Ocupações também da vida real. E essas coisas acabaram fazendo com que esse vídeo estivesse saindo só agora. E eu queria agradecer muito a vocês estarem acompanhando também. Tá sendo um trampo bem divertido tá fazendo. Principalmente para atrair mais essa galera que é fã da franquia e não tem um conteúdo brasileiro ainda. Com alguém que fala brasileiro. E essas coisas. E eu queria dizer que esse vídeo talvez esse ano não tenha mais tantas análises até dezembro. Porque eu estou pretendendo trazer agora. A segunda próxima análise. Seria um vídeo de Jace Combat X. E depois o vídeo de Jace Combat X. Seria um vídeo falando sobre Skycrawlers. Eu não sei se vai dar tempo de fazer os dois também. Mas provavelmente vai aparecer. Talvez tenha alguma coisinha a mais. Estou falando de One Assault. Ou alguma coisa assim. Mas não é uma garantia. 100% também. Outro caso também do Cafofo. Eu queria comentar que às vezes o canal está meio na inativa. Mas eu trago um conteúdo vira e mexe. E eu como falei. Eu gosto de trazer um conteúdo um pouco diferente lá. Aí o vídeo falando sobre Macross. Que eu pretendia trazer lá para esse aqui para o meu canal. Ele não vai estar mais vindo aqui para o projeto. Mas sim vai estar lá para o Cafofo do Nelo. Ele é um vídeo que já estava sendo produzido. Já faz um tempinho. Mas. Né. Acabei tendo que fazer as outras análises. Na correria também. Mas o roteiro dele já estava sendo preparado. E eu também queria comentar um último aviso. Eu estou pensando em criar um terceiro canal do YouTube. Esse canal na verdade não vai ser algo tipo vídeos narrados. E essas coisas. Vai ser mais um lugar para eu tacar. A gameplay muda mesmo. E essas coisas que vocês veem aí nos meus vídeos. E vai se chamar. Talvez se chama esse de Repositório do Nelo. E também eu queria agradecer. Deixa eu pegar o nome aqui. Eu também queria agradecer ao Guina. Lá do disco. Eu vou ajudar você a saber o anime. Por ter feito a capa lá nova. Para o Cafofo do Nelo. E também uma outra vez que eu queria dar. Eu fiz a legenda do trailer. De uma nova animação de fãs que estão fazendo. Que é a tal da Dawn. Essa Dawn. Ela é uma animação falando sobre combates aéreos. É do mesmo povo que fez o Project Wingman. Eu legendei o trailer. O segundo trailer. E eu vou deixar aí na descrição. Para quem ainda não viu. Dá uma olhada. E esse aqui é o fim dos avisos. Ah, e lembrando também. Talvez esse ano ainda saia o vídeo da parte 2. Falando dos assis da World with No Boundaries. E eu vou deixar uma pergunta aí para a galera. Vocês achariam interessante se eu falasse de outros vídeos separados também. Tipo ensinando a galera a jogar esse combat. Que eu também estava pensando em fazer isso. Ou até mesmo também de outras coisas menores. Tipo falando só sobre super aeronave. Falando sobre alguma organização específica. Entre outros. Deixem aí nos comentários. E é isso galera. Agora realmente eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por estarem comigo. Vendo essas análises aqui por um ano. E até a próxima galera. Fui-se.